O carnaval chegou e tem atraído milhares de turistas para o interior do estado Rio das Ostras tem sido um dos destinos com grande procura A cidade da Baixada Litorânea registra alto índice de ocupação hoteleira em torno de 90% O carnaval é muito importante, já é histórico, é cultural No que interfere, o que ele interfere por si só na economia Sendo já um feriado prolongado Mas colocando uma programação legal, onde você traga a família Onde você agrade aqueles dos 0 aos 100 anos A gente tem certeza que vai aquecer mais ainda a nossa economia Moradores e visitantes têm aproveitado os dias ensolarados Movimentação intensa nas praias Esta família veio de São Gonçalo, região metropolitana do Rio Para curtir o período carnavalesco no interior Está legal, está maneiro, está fácil de se curtir Muito bom, está ótimo Está bom, o rapaziada achou que ia chover bastante, mas graças a Deus Deu tudo certo, o sol está fluindo legal Praia todo dia Tudo contribuindo para a praia, para dar um mergulho, beber uma cerveja e curtição O reflexo desse grande número de turistas é sentido diretamente no comércio da cidade Este restaurante, a Beira Mar, por exemplo, já registra alta no faturamento E os dias de folia ainda nem chegaram ao fim Já em torno de 30% a 40% no faturamento Em torno desse terceiro dia de carnaval a gente vai iniciar agora Está muito bom, muito bom mesmo A cidade está muito cheia Você já observa a quantidade de carros e pessoas pela cidade A gente esperava uma coisa, chegou até a fazer uma estimativa E quando chegou na hora veio muito mais É aquele público imediatista, quer comer, embora logo e curtir a folia Mas está sendo muito bom, muito bom pra gente O carnaval também tem aquecido a economia de Macaé A cidade do litoral norte fluminense registra 100% de ocupação dos meios de hospedagens E com tanta gente assim, as praias têm ficado lotadas Nados Cavaleiros, por exemplo, um dos pontos oficiais da festa Os banhistas chegavam a todo momento Movimento intenso que começa pela manhã e se estende até a noite Este grupo de Minas Gerais veio preparado com direito a tenda, culer e cadeiras Tudo para aproveitar ao máximo o carnaval macaense A família é muito grande, tem que trazer tenda mesmo Só sombrinha não dá Quando a gente veio pra cá, a gente estava com muito medo de chover Porque a gente pegou chuva na estrada Mas graças a Deus o sol apareceu e não foi embora Tem os bloquinhos muito gostosos aqui também de noite, muito bom Cerca de 600 profissionais de diferentes órgãos municipais Dão suporte ao evento, que conta com programação musical em quatro pontos da cidade E garantem a diversão do público Está sendo maravilhoso, o povo de Macaé é super fitrião, a festa é super animada Tendo show o dia todo rolando aqui, está sendo bem bacana A aula aqui é bem legal também, choppinho também pra todo mundo Festa bem bacana aqui, experiência ótima, muito bom